Aqui tem tudo o que um quarto de hospital precisa. Leito confortável, frigo ou bar, ar-condicionado, um banheiro bem arrumado, televisão, medicação com hora marcada e acompanhante para o paciente. Só tem um detalhe em especial. Quem está nessa caminha tem nome de gente, mas não é uma pessoa. É o Júnior. Aqui nesse hospital veterinário em Uberlândia, pelo menos três vezes por mês, um cãozinho ou um gatinho fique internado, acompanhado do seu dono. Essa demanda começou a acontecer porque os donos não queriam ficar longe dos seus animaizinhos. Os veterinários perceberam que a presença deles faz toda a diferença no tratamento. Muitos animais também são muito estressados, não ficam sem o dono. Isso prejudica no tratamento. Então pensando nisso, também a gente fez a internação com acompanhante. E também tem dono que não fica sem um animal. Então às vezes, dependendo da situação, é importante o animal estar aconchegado com o dono, ter aquele carinho maior. A gente visa muito isso mesmo, carinho para os internados. Mas tem animal que realmente não fica sem o dono e isso atrapalha no tratamento. Então por isso, pensando nisso, a gente fez essa sala. Internações sem acompanhante são mais comuns. Só que são mais de 200 todos os meses. O cuidado e o carinho dos profissionais estão no pacote. Mas vamos combinar. Ficar assim, deitadinho, no momento de dor, ao lado de quem amamos, ajuda a assarar qualquer problema, não é? São várias as causas de internação. Desde uma simples desidratação, que o animal comeu alguma coisa ali que fez mal, está vomitando. Então precisa de repoi isso com soro. Desde doenças crônicas, como insuficiência renal, cardiopatas. No caso do Júnior, o problema é de coluna. Ele já é idoso. Então, muitas são as causas da internação. Para quem tem um cãozinho há 16 anos, o cuidado é igual ao de um filho. Isabela é estudante de medicina veterinária e percebeu que o Júnior estava meio quieto, com dificuldade de andar. O problema é de coluna. Coisa séria, igual aos dos humanos adultos. Hérnia de disco. Entre idas e vindas, foram três internações. No ano passado, eu já fui procurando, porque ele já apresentava muitos problemas de infecção urinária. Ele tinha antídio crônica, que é como um púldo. Então, eu já vinha procurando. Acompanhar o animalzinho na internação custa mais caro. O dobro da convencional. Cabe aos donos a escolha do serviço. Para melhorar, não tem jeito. O Júnior precisa ser internado. E para a dona, deixar o cachorro sozinho também não é uma opção, mesmo que tenha que pagar por isso. Aqui em casa, a gente fica com aquela cabeça, assim. Ai, será que ele está bem? Será que ele está comendo? Está bebendo água e tal. A gente fica preocupado. Mas, se o dono quer vir e passar a noite aqui e tudo, então, eu acho que a cabeça dele vai ficar mais tranquila. E aí